Estamos em Rio Acima Rolezinho pequeno Que é 40km de BH Tinho, achamos uma cachoeira Uma cachoeira da prefeitura Motoca Uma cachoeira Uma cachoeira Já está filmando ou estou tirando? Está filmando? Estamos na Casa Branca, que se chama Casa Branca? Não, aqui é a Serra do Rola Moça. Ah, aqui é a Serra do Rola Moça? É. Mas aqui... E aqui é a Adisova. Eu estou vendo, é muito rolando carro ali embaixo. Tem muito carro. Olha só. Eu, na beirada. Um passo de Deus. Eu vou chamar esse penhasco aqui de um passo de Deus. E é alto pra caramba. Tem uns carros lá, né? Desova. A galera está aqui na beirada. Estamos em Lavras Novas. Próximo de Ouro Branco. A galera ali parou pra tirar foto. É. Hoje está bem cheio. A gente veio encontrar com o Igor, que mora aqui em Ouro Branco. A paisagem é boa. A estrada até que é boa também. Tem umas curvinhas daora. É isso aí. Indo pro Milhão de novo. Aqui é caminho pra Pará de Minas. Estou indo pro Milhão. Milho e Laranja. Quem quer? Toca. Tá aí. A orla da Pampulha. É um ponto aqui que eu não costumo parar. Mas é um ponto muito gostoso aqui. Tem um rio, né? Uma orla. É um rio que desemboca na orla. Faz parte da orla, né? A lagoa tá lá do outro lado. E aqui tem um... Uma parte bonita. Tranquila aqui. Lindinha. É isso. Tchau.